Pelo torneio de repescagem, o Remo sai na frente do Cruzeiro. Elinho aproveita esta falha de Nonato, vai levando, espera o goleiro sair e faz 1x0 o Remo. Contra-ataque paraense, Elinho recebe de Cuca e faz mais um, olha aí, 2x0 o Remo com categoria e calma. E o Elinho está demais, agora ele disputa com o Lele, encobre o goleiro Dida e faz o terceiro, que golaço, 3x0 o Remo. E olha o Elinho de novo, ele avança pela direita e cruza para a Cuca, ajeitar e marcar um golaço, 4x0 o Remo. E o Cruzeiro parece perdido, mas não está morto. Mário Tlico recebe de Cerezo e faz o gol de honra cruzeirense, 4x1. Mas o Elinho aproveita a falha de Célio Lúcio e vai fazer o quarto dele no jogo para definir o placar. Olha que beleza, final, Cruzeiro 1, Remo 5.